Música Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva comemoram hoje, dia 6 de junho, 4 anos de casados. Um dos casais mais mediáticos de Portugal celebra esta quinta-feira, dia 6 de junho, o quarto ano de matrimônio. Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são dos casais mais acarinhados pelos portugueses e a família que criaram é uma sensação nas redes sociais. A 6 de julho de 2013, Carolina disse o tão esperado sim ao jogador de rugby, perante 320 convidados. O casamento foi num dia quente de verão, em Vila Viçosa, no Alentejo. Recorde-se que o pedido de casamento ocorreu durante um almoço num casamento de família. Gonçalo Uva ganhou coragem e pediu a mão da sua cara a metade, surpreendendo os portugueses. Após o dia do casamento, o casal seguiu de lua de mel para a Tanzânia, com paragem pelo Dubai. Durante a estadia no continente africano, os recém-casados mostraram ter aproveitado as férias a dois para namorar e desfrutar daquela nova fase da vida. De regresso a Portugal e 4 anos depois da boda, o casal tem duas filhas adoráveis, Diana, de 3 anos, e Frederica, de 1. As duas são as protagonistas das redes sociais da mãe e juntas fazem as delícias dos cibernautas. Recentemente, Carolina Patrocínio chegou a usar a internet para desabafar com os seguidores alguns problemas que a relação com o marido ultrapassava. Depois de umas temporadas desencontrada de Gonçalo Uva, a apresentadora do fama show chegou mesmo a dizer que o seu casamento era uma romântica história de amor entre o guarda noturno e a mulher a dias. Espreite a galeria e recorde os melhores momentos da relação de Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva, que se conhece desde 2008. As mais vistas do momento. Alô Transparency True Alô Transparency True Alô Transparency True